Observei tudo o que se faz debaixo do sol. Tudo é ilusão, é perseguir o vento. Eclesiastes 1, versículo 14. De vez em quando, precisamos avaliar o nosso trabalho, os nossos estudos, negócios, objetivos. Perguntamos, como foi o último semestre? O que deu certo? Como vender mais? O que é melhor não repetir? Onde quero chegar? O livro bíblico chamado Eclesiastes foi escrito por um homem muito sábio e contém relatos a respeito de experiências nas mais diversas áreas. O autor diz que fez muitas pesquisas e investigações e delas tirou conclusões e avaliações. Suas descrições revelam um profundo pessimismo em relação à vida. Para ele, a vida é sem graça, a sabedoria é ilusória, a riqueza é insuficiente e a única certeza é a morte. Tudo isso o leva a conselhos como, em vez de ir a uma festa, vá a um velório. O tolo leva vantagem sobre o sábio quando se trata de alegrar-se. Não se considere excessivamente justo para não se complicar. Parece que ele contradiz tudo o que a Bíblia ensina do início ao fim. No entanto, ele descobriu um problema, que passa a estudar para tentar resolvê-lo. A dificuldade é que o autor faz a sua avaliação apenas pela perspectiva humana. Por isso, sua conclusão é inevitável. A vida não tem sentido. Num segundo momento, ele inclui o elemento divino na análise, ou seja, começa a avaliar a vida pela perspectiva de Deus. Também aqui, a conclusão é inevitável, mas é oposta. A vida tem sentido. Se você já fez uma avaliação da sua vida e chegou a um resultado sem graça, sem sentido, sem esperança, então é provável que tenha considerado apenas a perspectiva humana. Quero incentivá-lo a tentar novamente, mas agora, sob o ponto de vista divino. Você verá que tudo passa a fazer sentido. Ao lado de Deus, fica mais fácil lidar com as coisas incompreensíveis que acontecem na nossa vida. Mesmo se continuarmos sem entender, o Senhor nos concede paz interior quando confiamos que Ele sabe de tudo e que Ele não é uma ilusão. A vida com Deus sempre tem sentido, porque é Ele quem dá o sentido.